Estamos de volta com o nosso Bom Dio Mais, junto com você também que nos acompanha aí nessa manhã maravilhosa. A gente tá aqui, gente, recebendo hoje a nossa médica gastroenterologista. Vamos falar sobre doenças intestinais. Maio é conhecido como o mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais. É um grupo de doenças inflamatórias do trato digestivo, né, de caráter imunomediado, né, cujos principais representantes são as doenças de Crohn e a retocolite ulcerativa. Calma que já já a gente vai explicar. Ficou sobre esse assunto, hoje a gente recebe no nosso programa a médica gastroenterologista, a doutora Jocely Santos, que já está aqui junto com a gente. Chegou cedinho pra falar sobre esse assunto e sobre o mês de maio, que é dedicado especialmente a doenças gastrointestinais. Bom dia, doutora Jocely. Bom dia. Obrigada pelo convite. Agradecemos demais a sua presença aqui. Doenças gastrointestinais são inúmeras, não é isso? São várias. Agora, inflamatórias intestinais e imunomediada, nós temos só duas. Duas, né? Crohn e colite. São doenças inflamatórias intestinais, crônicas, imunomediadas. Olha só, gente, tá vendo aí, né? Então, se você tem, conhece alguém e tem aquela pergunta e dúvida que queira compartilhar, já manda mensagem pra gente pro nosso Instagram, arroba pgm, bom demais, e também pro nosso telefone, 3217-2900. Antes da gente conversar mais profundamente com a nossa médica especialista, a gente preparou uma nota falando sobre a doença de Crohn. Vamos ver. A doença de Crohn é uma síndrome gastrointestinal crônica que, em geral, atinge o intestino delgado e o cólon, mas pode afetar outras partes do trato gastrointestinal. Considerada grave e fator de risco para o câncer de intestino, ela não manifesta uma razão específica para o desenvolvimento de seu quadro. Dentre os principais sintomas está a diarreia crônica. Devido ao comportamento parecido, em muitos casos, a doença de Crohn é confundida com a colite ulcerativa. Ela recebeu o nome de um dos autores de um dos primeiros artigos publicados sobre a doença em 1932. Entre os sintomas da doença de Crohn estão alguns sinais muito comuns em outras condições que afetam o trato gastrointestinal. Por isso, é necessário procurar um médico que realizará os exames necessários para formar o diagnóstico. São alguns dos sintomas, a diarreia crônica, dor abdominal, perda de peso, febre, sangramento retal e fístulas, que são pequenos canais que conectam indevidamente partes do intestino. De acordo com a Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn, o diagnóstico da doença ocorre após a realização de testes laboratoriais, exame físico e análise do histórico clínico do paciente. O tratamento tem como objetivo conter a inflamação. A depender do impacto da doença, em alguns casos, o paciente pode ser submetido à cirurgia e também à utilização de medicamentos imunossupressores. A doença de Crohn não tem cura definitiva. Os medicamentos utilizados no tratamento da doença têm a intenção de manter os sintomas amenizados e a inflamação controlada. Olha só, já estava aqui conversando com a doutora, perguntando também, já perguntando mensagens aqui, respondendo perguntas que vocês enviaram para a gente. O que de fato se caracteriza pela doença de Crohn ou por essas doenças inflamatórias aí, doutora? O que caracteriza hoje a doença de Crohn e a retocolite é a recorrência dos sintomas. Recorrência dos sintomas. Exatamente. Então, o paciente, ele pode apresentar não apenas a diarreia, ele também pode ter constipação intestinal, que precede muitas vezes a diarreia. O contrário, né? Exatamente. No caso da doença de Crohn, ela é uma doença que ataca, que atinge todo o tubo digestivo. Não apenas o intestino delgado nem o grosso, mas da boca até o ânus. Então, o paciente que tem, por exemplo, aftas bucárias de repetição, vive com aquelas aftas bucárias. Já é um sinal. Pode ser um sinal. Do abdominal recorrente, sobretudo nas crianças, que é um público de difícil diagnóstico, né? Paciente que apresenta sangramento retal, que ele atribui muitas vezes a uma hemorroida. Não, é uma pequena... o esforço que eu fiz para evacuar. Então, é a recorrência desses sintomas que o paciente deve alertar. No caso das crianças, é muito importante que a gente se atenha, sobretudo o profissional de saúde, aquele déficit que a criança tem no crescimento, no peso, no seu desenvolvimento. Então, é muito importante que ela procure o gastroenterologista para fazer o diagnóstico, porque quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor será o tratamento. Percebi você falando que crianças têm um difícil diagnóstico, então não tem idade para a pessoa ter essa doença. Doutora, é uma doença adquirida ou é uma doença genética? A doença nós não sabemos a causa, por isso tratamos os sintomas. É uma doença crônica que vai acompanhar o paciente para o resto da sua vida, mas é uma doença cíclica, ela ocorre com crises em que o paciente vai manifestar todos os sintomas da doença e períodos em que ele vai estar em remissão, onde não vai ter sintomas. Nós não sabemos a causa, vive. Nesses períodos de remissão clínica o paciente tem uma vida normal. Agora, nós não sabemos a causa, não é uma doença infecciosa, não é uma doença hereditária, ela tem um componente genético. Então, aquele paciente que é predisposto geneticamente, aliado a um conjunto de fatores, a uma confluência de fatores nos quais, por exemplo, o sistema imunitário está envolvido, a microbiota intestinal está envolvida, está envolvida também aquelas situações que nós chamamos de gatilhos ambientais, como o uso indiscriminado de anti-inflamatórios, antibióticos, o estresse, a alimentação incorreta à base de produtos industrializados, embutidos. Então, essa confluência de fatores no paciente que é predisposto geneticamente, vai dar origem à doença inflamatória intestinal. Então, o seu estilo de vida influencia diretamente para você ter ou não ter, ou se você tem em ter agravos dentro desse período. Na epidemiologia da doença, o que a gente percebe é que essa doença atinge, sobretudo no início do século passado, o que a gente observa é, os países em fase de industrialização, houve um incremento na epidemiologia da doença, exatamente por conta da alimentação. Então, é mais prevalente na cidade, é mais prevalente nos países industrializados e a alimentação tem muito a ver com isso. Olha só, gente, estamos recebendo a doutora Jocely Santos e estamos falando sobre doenças gastrointestinais, em específico sobre doença de Crohn e a retocolite. Retocolite. Qual a diferença entre as duas, doutora? A diferença é que, enquanto a doença de Crohn atinge da boca até o ânus, a retocolite só atinge o intestino grosso. Colo, ela inicia no reto e se não tratada, ela vai avançando até atingir as porções mais proximais do intestino grosso. Mas ela se restringe ao intestino grosso. Por isso, as manifestações da diarreia nesses pacientes, comuco, que é aquela espécie de catarro, uma baba, o sangue, a dor abdominal, a anemia, é muito frequente nesses pacientes. Por isso, mesmo essa recorrência, se você tem uma diarreia, e às vezes os pacientes procuram até o especialista e são tratados indevidamente, é uma intolerância à lactose, é a síndrome do intestino irritável, é verminose, quer dizer, é infecção intestinal. E aí, quando nos procuram, muitas vezes, já é num quadro avançado que requer uma cirurgia, por exemplo. Então, é muito importante o mês de conscientização para que a gente torne visível essas duas doenças, sobretudo a doença de Crohn, que ainda são doenças invisíveis e de difícil diagnóstico. E que lá existem, né? Só que as pessoas não têm o devido conhecimento. A gente tem pergunta aqui, nossos telespectadores, perguntando se essas doenças podem causar câncer. Sim. A doença não tratada ou maltratada, vamos dizer assim, porque muitas vezes o paciente faz o diagnóstico, mas ele não recebe a medicação que deveria receber. Então, essa doença não tratada ou maltratada vai levar a alterações displásicas inicialmente nesse intestino, que não tratadas podem evoluir, sim, para as neoplasias ou câncer. Nossa. Quais são as principais complicações da doença de Crohn, doutora? As principais complicações da doença de Crohn, uma delas é essa. É a evolução para um carcinoma coloretal. Mas nós também temos complicações graves, como já foi falado aí, que são as fístulas. Então, as fístulas, sobretudo as fístulas anorretais, que acometem principalmente o paciente jovem, você me perguntou ainda agora, ela atinge, a doença atinge qualquer idade, mas ela tem um pico que é mais frequente, ela é bimodal. O pico mais frequente vai dos 15 aos 25 anos de idade. Muito jovem. Muito jovem. Aí se concentram 85% dos casos das doenças inflamatórias intestinais. Vamos ter um segundo pico a partir dos 65 anos de idade, que é menos frequente, mas há idosos também com doenças inflamatórias intestinais. Então, o importante é que o paciente tem uma fístula, o paciente pode complicar com o estreitamento no seu intestino, que são chamados de estenoses. Essas fístulas não se localizam apenas no ânus, elas podem comunicar o intestino com a pele, o intestino com a bexiga. Recentemente eu tive agora uma paciente do interior do estado com uma fístula retovaginal, em que pelo fato daquela comunicação do intestino com a vagina, ela começou a eliminar fezes pela região vaginal. Então é muito importante que esses pacientes não cheguem nesse estágio. O tratamento é difícil, alcançar aquele período de remissão é mais prolongado, é mais sofrido para os pacientes. Por isso a gente quer trazer no mês de maio, mês do maio roxo, né, a veicular, informar a respeito dessas duas doenças. E acabar com preconceito, né, doutora? Acabar com preconceito. Ainda temos muitos pacientes que têm medo, têm vergonha de dizer a doença que tem. É uma doença que não é infecciosa, ela não pega, não é transmissível, mas muito tem vergonha de dizer que tem doença de Crohn, às vezes até pelo fato das pessoas não conhecerem a doença. É a desinformação, né, doutora? E às vezes vê o paciente naquela fase boa, naquela fase em que a doença está em remissão, e muitos deles dizem, doutora, eles dizem para mim que eu não tenho nada, que eu estou ótimo. A gente está bem naquela fase, mas em qualquer momento a doença pode voltar. E o que que causa, doutora, essa remissão? O que que faz com que ela volte? A remissão da doença é quando os sintomas acalmam. Então o paciente, ele, que tem uma boa adesão ao tratamento, ou seja, ele usa sua medicação na hora certa, tudo direitinho, é um paciente que faz a dieta corretamente, que tem um estilo de, que muda o seu estilo de vida, ele vai ficar um bom período sem sintoma que nós chamamos de remissão. E vive tranquilo, mas sabendo que a doença, a despeito dele cumprir ou não, todos esses protocolos que a gente fala, a doença poderá voltar em atividade e novamente. Claro que a doença está lá, né? Exatamente. Entendi. Ela é precipitada por uma série de coisas, como o uso de anti-inflamatórios, o estresse, uma alimentação incorreta, a doença pode voltar. Entendi. Doutora, tratamento. Nós temos tratamento, né? Cura, não temos. Cura, não. Infelizmente, ainda não. Mas temos tratamento. Sim. Tanto para a doença de Crohn como a retocolite. Inclusive dispensados pelo Sistema Único de Saúde. É claro que nem todos esses medicamentos hoje são dispensados. Mas na história natural da doença inflamatória intestinal, nós destacamos a presença dos imunobiológicos, que são medicamentos que vieram realmente mudar. A história natural do paciente portador de doença de Crohn era inflamar esse intestino, estreitar, formar uma fístula, corta 10 centímetros, 20 centímetros e ele ia acabando com o seu intestino delgado, até chegar o que nós chamamos de síndrome do intestino curto. Mas hoje não. Esses medicamentos vieram, chamados imunobiológicos, vieram mudar a história natural da doença. E esses pacientes com essa medicação, eles ficam um longo período sem estar em crise. Por isso mesmo é que a gente quer chamar a atenção das nossas autoridades para que não falte essa medicação na farmácia de dispensação. O ano passado nós tivemos um período complicado em que faltou medicamento e aí os pacientes entraram em crise com sangramento, com dor, internações hospitalares, cirurgias. Então é muito importante que a medicação, que é compartilhada pelo governo do estado, pelo governo federal, cada um tem a sua parte, não falte na farmácia para que os pacientes tenham uma qualidade de vida melhor. É isso aí, gente. E no mês de maio, a gente traz essa conscientização ainda mais forte, né, doutora? Exatamente. O maio roxo é um evento global. Neste mês vocês vão ver que as pirâmides do Egito, a Torre de Londres, a Torre Eiffel em Paris estão de roxo. O Cristo Redentor no dia 19, que é considerado o IV Day, o dia mundial da doença inflamatória intestinal, vai estar de roxo. E aqui em Teresina, nossos maiores monumentos como a Ponte Estalhada, o Teatro 4 de Setembro, vão estar de roxo, né? Olha só. E nós vamos então chamar a atenção neste dia, nesse mês, para esse evento global chamado Maio Roxo, o mês de conscientização das doenças inflamatórias. E aí nós vamos estar com uma programação muito bacana. No dia 19 de maio, nós vamos nos concentrar a partir das 15h30. Dia 19 é no domingo. No domingo. Ali embaixo da Ponte Estalhada. E nós vamos fazer uma bonita e uma grande caminhada. Aqui em Teresina. Mas esse ano nós resolvemos interiorizar o Maio Roxo, levando para Parnaíba. Em Parnaíba, quero lembrar os colegas de Parnaíba, que no dia 25 de maio, nós vamos nos concentrar às 7h30 da manhã na Praça da Locomotiva e vamos nos direcionar até a Praça da Graça, onde vamos ter uma manhã na praça. E nessa manhã nós vamos ter mini palestras, nós vamos ter distribuição de material, de folders explicativos sobre a doença, prestação de serviços. Conscientização. Conscientização, com testes rápidos para hepatite B, hepatite C, HIV, a sífilis, vacinas da Covid, da gripe. Estamos tentando aí ver se que conseguimos também a vacina da dengue. Isso com a ajuda, né, dos colegas, da parceria que a Associação dos Pacientes Portadores de Doença de Crohn tem com a Sociedade de Gastroenterologia do Piauí e também com a Secretaria Municipal de Parnaíba, que está junto com as clínicas, nos dando esse apoio. É um grande movimento, né, doutora? Ah, será um grande movimento. Parnaíba nesse dia vai estar em efervescência com essa grande caminhada e essa manhã na praça. Perguntando aqui, se quem tem Crohn tem também a retocolite? Não, são duas doenças em que o paciente ou tem uma, outra em outra. O que é que acontece? Muitas vezes a doença de Crohn, ela atinge o intestino grosso e aí há um fator complicador. Como a retocolite só atinge o intestino grosso, o paciente muitas vezes ele é diagnosticado como retocolite e lá na frente, cinco, seis anos depois, o médico vai perceber através dos métodos diagnósticos que ele não tem retocolite, ele tem doença de Crohn. Por isso é que é importante que os pacientes sejam acompanhados por um gastroenterologista e especialista em doença inflamatória intestinal. Por quê? São doenças que têm tratamentos diferentes. Por isso mesmo a abordagem do tratamento medicamentoso também é diferente e exige do profissional que ele saiba disso. Mas ainda só lembrando que em Parnaíba e aí eu convidaria todas as ligas de gasto. E redondezas também, né? Isso, Piripiri fica ali perto, nós temos muitos pacientes ali em Piripiri, o pessoal de Piripiri que puder comparecer a Parnaíba será. Muito bem-vindo. Mas nós vamos ter no dia 24, às 16 horas, no auditório leste da UFDPAR, uma palestra para profissionais de saúde. Quando eu digo profissionais de saúde é porque não é apenas o médico. O tratamento da doença inflamatória intestinal é um tratamento multidisciplinar. Aqui existe o cirurgial, a nutricionista, enfermeiro, fisioterapeuta. Então a gente convida todos esses profissionais. Nós convidamos os agentes comunitários de saúde que estão ali na porta de entrada do sistema único de saúde e vai receber aquele paciente com diarreia há um ano se tratando de infecção. Então ele vai saber direcionar. Convido todos vocês para uma grande palestra no auditório leste da UFDPAR, às 16 horas do dia 24, que é a sexta-feira. Então será realmente uma grande programação. Doutora, uma pessoa que tem algum desses sintomas, qual o primeiro exame a ser feito para descobrir se tem alguma dessas doenças? O paciente, eu digo sempre que fazer diagnóstico é um quebra-cabeça, você juntar as peças. Em primeiro lugar, você tem que ouvir o paciente. O médico tem que ter paciência de ouvir o seu paciente. Ele vai relatar o que é que ele sente, o que é que mais prejudica ele. E você vai caracterizar, juntar essa história clínica bem detalhada a um exame físico bem detalhado. E a partir dessa história clínica, de um exame físico bem detalhado, você vai saber que exame você vai pedir. Então o paciente para fazer, dentre esses exames clínicos, nós temos os exames laboratoriais. Um paciente que no hemograma vai ter uma anemia, ele vai ter uma proteína C reativa elevada, ele pode ter uma albumina baixa, que são indícios que alguma coisa está errada. Mas o exame por excelência para o diagnóstico da doença inflamatória intestinal é a colonoscopia. A colonoscopia, ela é o exame e se tiver, a pessoa vai dar lá na colonoscopia? Vai na colonoscopia, exceto na doença de Crohn, que a doença poderá não estar no intestino grosso, mas no delgado. Ou mesmo no estômago. Então pacientes, por exemplo, que tem sintomas altos, parecidos com o da gastrite, paciente que vive com uma dor de estômago, com azia, com axi, com a intolerância a rotando. É, que são sintomas, muitas vezes, de uma gastrite, de um refluxo. Então esses pacientes poderão ter a doença no intestino delgado. Para isso, nós dispomos hoje de dois exames essenciais, que é a enterotomografia ou a enteroressonância, onde nós vamos ter uma avaliação do seu intestino delgado. E muitas vezes nós fechamos o diagnóstico com esses dois exames. Entendido, doutora. Muito importante a gente estar pontuando isso, porque, na verdade, a desinformação mesmo pode estar prejudicando diversas pessoas. Antes da gente ir para o intervalo, a gente tem algumas celebridades que diagnosticaram com doenças de Crohn, dentre elas, Evaristo Costa, que é uma das celebridades diagnosticadas com a doença de Crohn, que afeta o aparelho digestivo, como a doutora já pontuou. Olha só. E depois dele falar, muitas outras pessoas tiveram coragem, porque como a gente pontuou aqui também com a doutora, é do medo, da vergonha, né, doutora Jocely, que as pessoas têm em falar que tem essa doença. Enfim, é uma doença que precisa realmente ser tratada, conhecida, né, para ter uma melhor qualidade de vida. Tem Peter Davidson, que foi diagnosticado também quando tinha 17 anos de idade, ele é humorista e fala abertamente sobre a doença, e já declarou aí usar cannabis para ajudar a lidar com essa condição. E daí vem a pergunta, medicamentos paliativos, doutora, fazem efeito como cannabis, de fato? Não, nós temos um grupo de estudo de doença inflamatória intestinal aqui no Brasil. E o nosso tratamento hoje, ele é um tratamento basicamente medicamentoso. Não há nenhum trabalho científico que comprove que a cannabis possa atuar no processo inflamatório da doença de Crohn ou da retocolite. Provavelmente ele possa usar para aliviar dor, mas não para provocar ou desinflamar o seu intestino. Para isso, nós temos, né, uma série de medicamentos, como os aminos salicilatos, como os imunossupressores, que já foram falados, e o imuno biológico. Aham, tá aí, gente, ó. Vocês estão vendo, né, a gente tá passando alguns desses famosos, Taylor James William, Peter Davidson, Felipe Neto, youtuber, Lorena Elds, também uma influenciadora aí, Mike, McQuid também, influenciadores e pessoas famosas que têm a doença de Crohn e que estão aí nessa fase de tratamento, nessa conscientização. É o que a gente pode ver realmente que é algo supostamente comum e tratável, né, doutora? Tratável, sobretudo porque às vezes o paciente, ele pode ter manifestações fora do intestino. Fora do intestino, essa doença pode atingir os olhos, a pele, os ossos. Então, por exemplo, pacientes que vivem com uma conjuntivite, que na realidade não é uma conjuntivite, é recorrente, que na realidade é uma uveíte ou uma etisclerite, que é uma manifestação da doença no olho, que muitas vezes precede os sintomas intestinais. Então, é muito importante os oftalmologistas ou aquele paciente, por exemplo, que vive com dores nas juntas, edema, que muitas vezes precede também a doença nos ossos. Então, é uma doença de difícil diagnóstico porque ela atinge também fora do intestino, na pele, nos olhos, no fígado, nos rins. Então, é importante que a gente junte tudo isso para fazer o diagnóstico precoce. Ela sabe o que está sentindo, o que está acontecendo e tem uma doença de Crohn. Exatamente. Eu tenho vários pacientes que chegaram, vindo do consultório do oftalmologista, onde ele fez precocemente o diagnóstico, né? Vamos fazer a colonoscopia. Está lá também a doença no intestino. Paciente jovem, com uma fístula, nunca deve ser operado sem antes fazer uma colonoscopia. Já vi esse filme antes. Operam sem fazer a colonoscopia, não cicatriza aquela fístula. E aí, quando a gente faz a colonoscopia, um ano, dois anos depois, com aquela ferida ainda aberta, o paciente tem doença de Crohn. Gente, que coisa! Então, temos que avançar para que cada vez mais os pacientes façam o seu diagnóstico naquilo que nós chamamos de janela de oportunidade. Ou seja, no processo inflamatório inicial, onde ainda não houve dano estrutural ao seu intestino. Certo, doutora. Ó, a gente continua com a doutora Jocely Santos. O pessoal está perguntando onde ela atende. Já, já ela vai falar aqui também para ajudar ainda mais a nossa sociedade. Estou aqui com a doutora Jocely, ela é gastroenterologista. O pessoal já estava perguntando onde ela atende. Quando vê um profissional assim que abraça, porque o pessoal de casa se sente abraçado pelos nossos profissionais também, né? Eu digo abraçado porque eles se sentem à vontade de ir conversar, perde aquele medo e tudo mais. Ó, antes de continuar aqui com a nossa conversa, deixa eu falar da água mineral ouro da mina, né? É importante a gente estar sempre se hidratando, né, doutora? Com certeza. É importantíssimo, faz bom. É importante para o nosso intestino, para o nosso corpo, para a nossa pele e para a nossa vida. E a água mineral ouro da mina, essa aqui é PH 8.3, ó. Estou trazendo essas pets aqui para mostrar para vocês agora, para mostrar que a gente tem variedades, tanto de garrafa pet, garrafa de vidro, tem para todo lugar, para toda situação, para todo gosto, tá? E se você quer revender também a água mineral ouro da mina, pode. É a melhor, viu, gente? Água mineral ouro da mina. Fala com a gente pelo 3229-5000. Mandar um super abraço aí para toda a equipe da água mineral ouro da mina. E a gente deixa ela onde você quiser. Se você for, eu quero distribuir a água mineral ouro da mina, pode também. E você sabe que beber água é importantíssimo. Nosso corpo é feito praticamente de água, né? E previne muitas doenças estomacais, não é isso, doutora? A gente está se hidratando corretamente. Exatamente. Então, vamos beber água. Vamos prevenir as doenças estomacais aí, viu? Água mineral ouro da mina. 3229-5000. Já liga, já faz o seu pedido. A gente deixa na sua casa, na sua clínica, no seu escritório, no seu depósito, para você fazer a sua comercialização, no seu comércio, em qualquer lugar. Fala com a gente. Bom, voltando aqui, falando com a doutora Jocely Santos, nossa gastroenterologista, sobre doença de Crohn e retocolite. São duas doenças intestinais que causam muita preocupação. E nesse maio roxo, a gente levanta a bandeira de conscientização, claro, para você que possa ter ou que conhece alguém que tenha. Dentro aqui de Terezinha, a programação segue parecida com a de Parnaíba, doutora? Com prestação de serviço também? Não. Aqui nós vamos ter apenas a caminhada. Nos anos anteriores, aqui em Terezinha, a gente fazia sempre a caminhada e a live. Só que devido à questão do patrocínio, eu sempre digo que intestino não dá ibope. Mãe, não dá. Mas o intestino não dá muito ibope. O certo é que os patrocinadores este ano não nos permitiram fazer a live que sempre a gente faz. Mas igualmente a nossa programação em Terezinha está muito rica. Por quê? Porque nós vamos nos concentrar ali embaixo da ponte estalhada, onde a gente já vai começar ali, né, dando pequenos toques. A gente sempre faz isso. Não vão ser palestras, mas eu diria pequenos toques a respeito do tratamento, a respeito do diagnóstico. A gente sabe que na Raul Lopes, no dia de domingo, é um público muito grande que vai passear, que vai caminhar. Então a gente quer alertar para esse pessoal. Vamos ter a distribuição de panfletos, nós estamos com 10 mil panfletos feitos, elucidativos a respeito da doença. Então nós vamos distribuir, nós vamos levar muita gente nesse dia para fazer essa distribuição. Vamos estar com um trio elétrico nesse dia lá. Realmente vamos fazer barulho, né, doutora? É, para fazer barulho. Botar o bloco na rua, como eu digo sempre. E então nós vamos depois descer ali pela Raul Lopes até o Riverside e em seguida nós voltaremos novamente a esse ponto. Então no dia 19 de maio, às 15h30, é nossa concentração para depois sairmos nessa grande caminhada. Mais uma pergunta a ser respondida aqui pelos nossos telespectadores. Quando que devemos fazer a cirurgia? A cirurgia, ela está reservada para os casos em que há uma complicação. Então o paciente, por exemplo, que tem uma dor abdominal recorrente, ele usa um buscopan, ele vai no médico, aí faz o diagnóstico incorreto. Muitas vezes esse paciente, ele então vai ser diagnosticado já numa cirurgia. Porque ou ele vai apresentar uma fístula ou ele vai apresentar uma estenose, que são o que nós chamamos de fenótipos da doença inflamatória intestinal, da doença de Crohn. Então esse inflama, desinflama do intestino, que vai ocasionar essas dores abdominais recorrentes, vai levar a um estreitamento. Então esse paciente vai apresentar sinais de suboclusão ou oclusão intestinal e vai acabar com o abdômen agudo e vai ser operado. E muitas vezes nessa peça cirúrgica é que a gente vai fazer o diagnóstico. Entendi, doutora. Olha só, gente, como é importante realmente você ter um acompanhamento médico para você também não fazer uma cirurgia desnecessária e depois ter que fazer uma outra cirurgia. Pode acontecer, né, doutora? É muito frequente, exatamente. O paciente, às vezes, essa doença, no caso da doença de Crohn, a localização preferencial dela é no final do intestino delgado, chamado hílio terminal. Que pela proximidade dele com o apêndice, muitos pacientes vão apresentar a mesma sintomatologia de uma crise de apendicite. Então o paciente é operado, quando o médico olha e vê. Eu recebi recentemente um paciente de Açailândia, no Maranhão, em que o colega abriu, viu lá que era doença de Crohn, fechou e mandou aqui para Teresina. Então essas coisas que muitas vezes a gente tem que falar para que os profissionais de saúde, radiologistas, porque a gente trabalha um trabalho, um tratamento multidisciplinar, a gente não chegue a esse ponto. Paciente que tem dor abdominal recorrente, principalmente criança, tem que procurar o especialista. Está aí, gente. Olha, doutora Jocely Santos, coloque as redes sociais da doutora Jocely, para a gente compartilhar também com o pessoal de casa, tá? E claro, você que tem algum sintoma, doutora, vamos mais uma vez relembrar sintomas e alerta para procurar um especialista. Aftas bucais recorrente, uma dor abdominal que você tem, uma gastrite de longa data que você trata a bactéria, é o helicobacter pylori, nunca fica bom. Então, diarreia ou constipação, sangramento nas fezes, uma anemia recorrente, então são a recorrência desses sintomas que vão fazer com que a gente faça o seu diagnóstico precoce. Então procure o consultório do especialista, no caso das crianças, a mãezinha, em que aquela criança tem um baixo peso, não consegue crescer, vive com uma dorzinha de barriga, barriga distendida, ou diarreia ou constipação, procure o gasto pediatra. Já ia lhe perguntar, da criança, quais sinais, doutora? Normalmente, a criança vai apresentar um déficit no crescimento e no peso, ou uma anemia também, ou uma dor abdominal. São normalmente os sintomas mais frequentes que nós encontramos no público pediátrico. Na primeira infância ou a partir de que idade, doutora? Doença de clã pode atingir qualquer idade. Até no recém-nascido você já pode fazer esse diagnóstico. Ela é mais frequente, como eu digo, da faixa dos 15 aos 25 anos, onde se concentra o maior número de casos, mas ela atinge qualquer idade. Qualquer idade, a gente tem que estar aí alerta para poder fazer um tratamento, né? Quando o tratamento mais cedo for feito, mais o paciente vai se beneficiar, porque ainda não houve um dano estrutural. Não tem uma fístula, ele não tem um estreitamento, então não houve um dano estrutural nesse intestino. A respeito das minhas redes sociais, eu não tenho nenhuma, a não ser um WhatsApp, que eu luto para dar conta dele. Mas eu queria dizer que nós temos uma associação de pacientes há 15 anos aqui em Teresina, que se chama Cron. Então vá nas nossas redes sociais. Ah, que bacana! Nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, nós temos um site, então procure o nosso Instagram. Nós temos um grupo de WhatsApp hoje com 280 pacientes, então procure conhecer a associação, se filiar, para que a gente junto possa somar forças, né? Para que não falte o medicamento, nem todos os pacientes têm plano de saúde. A maioria dos pacientes dependem do sistema único de saúde. Então vamos ser solidários nesse momento com aqueles que não têm planos de saúde. Nós estamos com a camiseta sendo vendida ao preço de 30 reais. Para ajudar, né, doutora? Para ajudar nesse nosso movimento, para a gente ir a Parnaíba. Então a gente vai estar vendendo também lá na ponte. Então aqueles que quiserem nos ajudar. E eu contaria com a presença de todos os pacientes. Bora lá, gente. Muito importante. Doutora, muito obrigada e volte mais vezes ao nosso programa, por favor. Muito obrigada a vocês. Gente, já procura a doutora Jacele, maravilhosa. Eu até vou lá, ainda nunca fui no gastroenterologista, doutora. É importante a gente fazer um acompanhamento, né, doutora? Exatamente. Tá vendo? Mesmo a gente não sentindo nada assim tão gravemente.